E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera nós vamos jogar o GTA V com um carro que ainda não foi lançado, parece que vai ser lançado em 2020 e já teve todas as unidades vendidas, um carro de 12 milhões de reais, já imaginou você pagar 12 milhões de reais num carro, é lógico, se eu tivesse essa grana eu pagaria, sobrando, lógico né. Bom galera, esse carro aí, ele tá com uma expectativa de se tornar o carro mais rápido do mundo mano, essa marca que eu sempre falei errado, mas eu tava vendo um vídeo ali, é Conisec, Conisec, coisa assim, rapaz, até que eu tô falando errado, pronunciando errado, mas eu sempre falei errado, mas é mais ou menos próximo disso, Chesco, que é o nome do criador da marca, na verdade o nome do pai do criador da marca, é uma homenagem aí ao pai né. E esse carro, como eu disse, tem um carro aqui no GTA que é muito parecido com ele, vocês vão falar, ah é o Osiris e tal, mas não é galera, o Osiris ele é aquele, como é que é o nome daquele outro carro lá, Hyundai, Hyundai não, é Wira, Pagani Wira. E hoje nós vamos usar ele na maior rampa do GTA, sim, nós vamos descer na maior rampa, olha que carro lindo mano, dá um ligo nesse carro, já precisou ser um desse cara. Aqui no Brasil acho que é impossível você ter um carro desse aqui mano, pode até ter, mas pra você andar com ele é complicado, porque esses carros são baixos e as ruas no Brasil são ruins, são muito ruins. Imagina aquelas lombadas, aqui na minha cidade tem umas lombadas gigantes pra enroscar com certeza mano. Bom, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o carro que no GTA é bem parecido com ele, que eu acho que a Rockstar se baseou, é, a Rockstar vem trazendo uns carros que ainda não lançou na vida real, mas ela traz pro jogo de uma maneira diferenciada. Galera, na minha opinião esse carro aqui ó, ele parece bastante com esse, mas eu acho que não é velho, eu acho que se eu não me engano esse carro aqui ele faz referência a um Aston Martin, se eu não me engano, mas ele é muito parecido com esse aqui ó, ou não, acho que não hein mano, sei lá, Rockstar pega uma traseira de um, é, frente de outro e faz o carro. Então o que vocês acham desse carro aqui? Os caras tão falando, eu tava vendo uma matéria antes de gravar o vídeo, que a, aquela, aquela Michelin que faz pneu, eles tão se preparando um pneu pra ele atingir aí, é, os 300 HP, que é mais ou menos 483 km por hora, já imaginou um carro pegando isso, cara, é muita coisa. Bom, aqui nós vamos conseguir, não vai ter pneu que vai segurar, porque, desceu na mega rampa, o bagulho é louco mano, ó, a velocidade do bicho ó, tá uns 300 km por hora, já imaginou, meu Deus do céu, eu adoro 300 km, mano, na rua é impossível imaginar. Ó, a rampa é aquela ali, mas nós vamos descer duas, essa daqui é a maior, só que a gente tem outra rampa, que é uma mais embicadinha, que nós vamos carregar ela aqui pra descer. Então bora galera, descer as megas rampas supremas do GTA. Vamos lá galera, tamo aqui na primeira, essa aqui não é tão alta quanto aquela, ó, ela é bem alta, e tem uns aviões sempre quando eu carrego aquela, eles batem. Olha, dá pra ver o cara de cima no vidro ali, mano, imagina um cara bater com um carro desse, velho. Ah mano, já imaginou você bater a 300 km por hora com um carro desse? Mano, não sobra nem, ei, bati, peraí, deixa eu arrumar. Meu Deus, já bati o carro, peraí que essa aqui é bem inclinada, é meio complicadinha de o carro pegar a aderência aqui galera, vamos lá, com paciência, tenho ansiedade, super afundo. Ó, você tem que fazer mais ou menos isso aqui ó, ó, aí grudou, bora. Ah, a câmera tá de baixo, peraí meu Deus do céu, sai daí câmera. Tá na traseira do carro, quantos quilômetros por hora? 300, 300 e... Nossa, eu não vi, velho, ficou branco ali. Mano, não pegou muita velocidade não. Pegou muita velocidade não. Não cai com estilo aqui ó, porque o carro é caro, né? Ai meu Deus, já pensou? Eu caí assim, velho. Ah, o jogo é engraçado, né? Bom, esses carros costumam ter no asfalte, não sei se você joga aquele joguinho de celular, o asfalte. Eles costumam ter esses carros que saem em salão e tal. Eles foram anunciados no salão de Genebra e já foi tudo vendido. Mano, os caras, os caras ricão aí no mundo, o cara não perdoa, velho. Não perdoa, provavelmente vai um para os Estados Unidos, ou dois, três para os Estados Unidos. Alguns para a Europa e talvez alguns lá para a área. Acho que o Brasil não vem nenhum, não. Bom, bora lá. Deixa eu reformar ele aqui, porque eu caí numa quedinha ali meio sinistra. Não pegou uma velocidade legal, já atingi velocidades maiores com carros descendo mega rampa. Mas vamos ver se nessa daqui a gente vai conseguir atingir uma velocidade melhor. Bora. É que eu não enxergo muito bem. O número ali é branquinho e próximo desse amarelo aí ele parece que se esconde, velho. Fica meio difícil de ver. Mas você que tem os olhos bem atentos, ó. Essa aqui é bem mais bolada, ó. Mas não está pegando uma velocidade boa, não. Esse carro está... Mano, é que quando os caras estalam no jogo assim, nem todos vêm com uma velocidade da hora, ó. 357. Mano, eu já peguei velocidades maiores com o mobilete, velho. Só para você ter noção. Eu vou dar uma mexida nesse carro aqui para deixar ele mais bolado. Mais próximo do real, do carro da vida real. E vamos embora descer de novo. Chesco. Depois você dá uma pesquisada aí sobre... Tem até um vídeo no Auto Super. Auto Super? Tem um canal acelerado. Sei lá. Tem um canal aí que os caras fizeram um vídeo aí falando se ele seria o carro mais rápido do mundo. Provavelmente vai ser. Porque essa marca tem aquele Aguira One. Que é bolado também, mano. Rápido pra cacete. Então, bora dar uma mexida nele aqui que ele não está legal descendo não, mano. Agora ele... Acho que ele está melhor, hein, mano. Vamos ver como é que é por dentro. Por dentro a skin não está tão legalzinha, não. Está bem zoadinha. Acho que os caras não têm muita noção de como ele é por dentro. Mas por fora até que está bacana. Até que está legalzinha por fora a skin. Olha, é muito louco, né, mano. Olha isso. Show. Show de pelota. Bora. Vamos ver quanto é que vai pegar, hein. Fica atento ali ao velocímetro aqui do nosso lado. Direito embaixo. Tanto inferior. Hum... O que eu fiz? Hum... Ah, eu acho que eu fui pra rampa errada. Vai, vai. Era pra ir pra outra. Vamos descer essa aqui. Desempenho nessa aqui não é legal. Meu Deus, quase eu bati. É naquela ali, ó. Falta o... Embaixo, mano. Parece que é de vidro. É nessa daqui, ó. Vamos ver se a gente consegue subir, hein. Nessa rampa aqui. Vamos ver se a gente consegue subir com ele. Ele não tá pegando uma velocidade legal na rampa, cara. Não sei se é porque a cara é muito inclinada. Se perde muita aderência. Vamos ver se a gente... Pelo menos subir ele sobe, ó. Demora pra subir. Ó. Sobe, querido. Tá subindo a 100 km por hora. 140 km por hora. Caraca, moleque. Falando que isso aqui é alto. Ah, cansei, velho. Ixi, ia demorar pra cacete. Vamos lá. Vamos descer, hein, galera. Quero passar dos 500, hein. Carro do GTA passa. Costuma passar. Vai. Vamos ver. 400. Ai. Fiquei olhando ali, velho. 400 km por hora, mano. Mano, só de pensar que eu já peguei 5.000 km por hora. 5.000 km por hora nesse joguinho aqui. Caraca, mano. Na rua, parece que ele tá mais... Eita, deu uma travada aqui sinistra. Na rua, parece que ele tá com a maior aderência, velho. Quer ver, ó? Ó, corre mais na rua, ó. Olha isso, mano. Usar a habilidade do Franklin vai mais, ó. Ai, vou bater. Galera, pra gente finalizar, eu não vou mexer mais no carro. Eu vou usar essa habilidade do Franklin. E ela dá mais velocidade pro carro. Não sei se vocês estão ligados. O carro parece que pega um foco. E fica mais rápido, mano. Vamos ver se a gente passa desses... Quer chegar pelo menos uns 500. E é uma velocidade que acho que nenhum carro chegou. Já chegou algum carro? 500 km por hora? Se o cara tão falando de bater recorde de 483, possa ser que o carro que tinha chegado um pouquinho menos. Se não me engano, é um tal de Venom que é o carro mais rápido do mundo. Atestado, né? Esse aqui é uma... Como é que eu posso dizer? Uma aposta. É uma... Pode ser uma aposta. Ó, vou usar a habilidade do Franklin. Vai dar mais velocidade, certeza. Ó, tá vendo? Já tá nos 400 ali, ó. Não sei por que, velho. Ó, 500. 600. Vai, 700. 700. 800, 800, 800, 800. 800. Uou! Vai dar pra pegar 900 km por hora. Minha nossa. Vai pegar 900. Caraca, vou parar lá no rio. Pegou 900. Eu não vi, mano. Se pegou. Eu não vi se pegou, velho. Caraca, essa habilidade parece que o bagulho congela, mano. Olha como é que ficou a frente dele. Ixi, eu tô vendo o Franklin lá, as pernas dele lá. Tem uns carros que os caras fazem, mano. Fica perfeito. Esses assim que é lançamento, que vai lançar. Vai demorando um pouquinho pra eles melhorarem. Mas é isso aí, galera. Comenta aí. Eu não consegui ver ali. Sinceramente, eu não consegui ver. Qual foi a velocidade total ali. Top speed que ele pegou. Usando a habilidade do Franklin, beleza? Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!